Se você tivesse que estabelecer o seu projeto para o Brasil em três frentes principais, e falando um pouquinho sobre a viabilização prática das suas ideias, quais seriam as suas três frentes? Bom, eu não pensei nisso antes, mas vamos lá. Eu acho que a reforma... não estou colocando em ordem de importância, não, tá? Mas a reforma tributária deveria ser a primeira reforma estruturante do Brasil, e não as que hoje se fala. A reforma tributária é básica, porque a gente tem que parar de tributar consumo. A nossa estrutura do Estado de tributação aumenta a desigualdade. Então, você é um país que não tributa lucro, não tributa dividendo, um dos poucos países do mundo que não faz isso. Então, você, evidentemente, através de uma reforma tributária, você consegue criar mecanismos eficazes de enfrentamento à desigualdade. Ponto. A gente não conseguiu fazer isso nem na pandemia, né? Em vários lugares do mundo, a taxação de grandes fortunas, enfim. Aliás, em alguns países... Deixa eu deixar claro aqui. Em alguns países capitalistas, pessoas que têm grandes fortunas, entenderam e se colocaram à disposição de partilhar da sua fortuna para enfrentar uma crise humanitária. Aqui, se você falar sobre isso, você é comunista e é de extrema esquerda e é terrorista, né? É inacreditável o grau de retrocesso intelectual, cultural, que a gente tem hoje na política brasileira. Você não consegue falar de temas básicos sem fugir dessa falsa polêmica. Então, acho que a reforma tributária é algo decisiva hoje, nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter um plano de segurança pública, porque você tem hoje, nos mecanismos de segurança pública, mecanismos de violência da desigualdade, ou seja, só para você parar, só para quem está assistindo a gente entender, assim, quantas pessoas, qual é o percentual de pessoas que cometem homicídio, eu estou falando do crime mais importante, crime contra a vida, né? São presas, né? Assim, as nossas investigações sobre homicídio. A gente prende hoje 4% de quem comete homicídio. A gente investiga 8%, prende 4%. 4% de quem comete homicídio. Então, a gente não investiga. As prisões brasileiras hoje, elas não são frutos de uma inteligência, de uma política de investigação. Então, o crime mais importante que o mundo inteiro, tanto é que quando você vai medir que lugar é mais violento que o outro, é através da taxa de homicídio, né? E o Brasil é um dos lugares mais violentos do mundo, tem taxas de homicídio muito elevadas. Ora, a gente não investiga homicídio. E, ao mesmo tempo, você tem uma população carcerária crescente. Nós já somos a terceira população carcerária do planeta. Ou seja, a gente prende muito sem investigar. Qual é a conclusão que eu chego, então? Que a gente não prende quem a gente investiga. A gente prende quem a gente vigia. Quem que a gente vigia? Quem que a gente vigia? A nossa política de segurança é um grande panótipo, né? Lá do Foucault. A nossa política de segurança é uma contenção da pobreza. É uma política de moradia de pobre. Essa é a nossa política penitenciária. A gente tem a polícia que mais mata, uma das que mais morre, e a gente tem a política penitenciária que mais prende. E não investiga. Então, tem uma relação direta entre o modelo de justiça criminal, de segurança pública e a da desigualdade. Porque a única coisa que explica este modelo de segurança durante tantos anos é a relação com a desigualdade, a relação da manutenção da desigualdade. Eu sempre digo isso, como é que surgem as polícias, né? A intendência das polícias surge em 1809, aqui no Rio de Janeiro, com a vinda da família real para cá, em 1808. Aí se cria a intendência das polícias para proteger a nobreza portuguesa de escravos libertos que estavam na cidade. Isso diz muito da origem da nossa segurança pública. Então, esse é um ponto que, para mim, é muito estruturante, assim como a reforma tributária. E o outro, eu acho que muita gente falaria de saúde, porque a gente está vivendo esse momento, mas eu não estou falando só em função dessa conjuntura, eu acho que é uma política educacional, porque você precisa enfrentar a desigualdade numa perspectiva histórica também. Você não pode enfrentar a desigualdade só levando em conta a questão material dela, que eu acho que é a questão da reforma tributária, política de assistência, podem resolver. Mas tem uma perspectiva que é cultural, que é educacional. Você precisa ter uma política de educação que seja inclusiva, que seja eficaz e que combata a desigualdade, que enfrente... O principal objetivo pedagógico de qualquer projeto de educação pública tem que ser o enfrentamento à desigualdade. Quando você olha hoje os efeitos da pandemia, esse grande debate sobre o papel da escola, se a escola volta, se a escola não volta, que não é um debate simples, não é evidentemente não um debate simples, mas você tem ali 11% dos alunos do ensino médio que saíram da escola. Isso vai provocar a ampliação da desigualdade social no Brasil daqui a uma geração inteira que a gente perde, pedagogicamente falando, de forma educacional. Então é uma tragédia. É uma tragédia. Então, sendo três, eu listaria esses três. Se você quiser colocar um quarto, eu não sou uma pessoa que impede, eu sou meio contra regras. Não, eu acho que esses três são... Eu acho que esse tripé é estruturante. Eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu mesmo descumpro as regras da entrevista do meu canal, entendeu? Enfim, vamos lá. O Estado é sempre um melhor gestor que a iniciativa privada, ou existem situações em que a gestão privada pode se apresentar como uma solução melhor? Não, olha, eu acho que tem aí um debate de princípio importante. Eu não sou favorável ao Estado gigante, ineficiente, que está em tudo quanto é lugar. Eu não sou... Eu acho que o mundo inteiro já mostrou outros caminhos. Agora, eu acho que são naturezas distintas. A iniciativa privada, por razões óbvias, e eu não estou falando isso condenando a iniciativa privada, ela busca lucro, ela tem uma natureza relacionada ao capital que é isso. Ela não pode estar em serviços estruturantes, ela não pode estar em serviços que você tenha que ter garantia de direito, porque não vai. Então, o Estado precisa ser eficiente, ele precisa ter controle, ele não pode ser uma máquina que convive, naturalize corrupção, por exemplo, que é um grande problema que a gente tem hoje. A gente secundarizou o debate da corrupção na máquina pública e é também comum a corrupção na máquina privada, não vamos pensar que a corrupção só está na máquina pública, não é verdade. Agora, a gente tem que ter um Estado eficiente. Eu vou dar um exemplo concreto. A gente está debatendo agora no Congresso Nacional a privatização dos Correios, só para dar um exemplo concreto. Aí, muita gente pode falar, mas a iniciativa privada pode ser mais eficiente, etc. Vários números vão mostrar que isso é verdade. Inclusive, o STF já decidiu pela quebra do monopólio do Correio no que diz respeito às compras de internet. Mas aí é que mora o problema. Só para dar um exemplo. Primeiro, nós temos 5.570 municípios no Brasil, o Correio chega em todos. A iniciativa privada, que é movida pelo lucro, tem que ser. Vai chegar em todos os municípios? Não vai. Não vai. Só vai chegar onde você tem aquilo que é a razão de ser dessa. Tipo, o privado aqui é o lucro. Então, se você privatiza o Correio, você vai dizer que ele vai servir para algumas pessoas e não vai servir para outras. E você não pode fazer isso num país de uma dimensão continental que tem o Brasil. E a razão de ser, de querer privatizar o Correio, sabe qual é? Tirar o Correio da concorrência de mercado das compras da internet. Porque o Correio, como é uma empresa pública e o lucro não é o fundamental, como é na rede privada, e ok para essa diferença, tirar o Correio da concorrência das compras da internet é o objetivo fundamental dessa privatização. Não é fazer postagem, não é chegar para todo mundo, não é. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado nesse debate. Eu acho que onde o Estado não tem que estar porque não é serviço fundamental, não é essencial, e o torna muito gigantesco sem conseguir cumprir o seu papel, ok. Mas a gente precisa ter um debate de direitos muito claro.